Um piloto de motocross, infelizmente, ele morreu durante uma trilha após ser atacado por um enxame de abelhas na zona rural de Poço de Caldas. Nossa mãe, esse rapaz estava andando de moto ali e de repente as abelhas atacaram. Põe no ar. Segundo o corpo de bombeiros, o acidente aconteceu em um local de difícil acesso, próximo à fazenda Irarema. Ainda de acordo com os bombeiros, o piloto de motocross, identificado como Wanderson Silva Muniz, de 41 anos, teve uma parada cardíaca e morreu no local. O corpo foi encaminhado para o IML de Alfenas. Wanderson era natural de campestre. O corpo foi sepultado neste domingo.